E aí galera, beleza? Nesta aula vamos falar de chave seletora de captadores, ok? Muita gente me pergunta em relação aos vídeos, principalmente nos vídeos de improviso, que eu mudo muito a chave seletora. Então eu vou falar um pouco sobre o assunto e passar algumas formas como eu utilizo, ok? Vamos lá! Pessoal, vamos deixar claro que isso aqui não é uma regra, tá? A chave seletora, a forma como você utiliza, é uma coisa muito pessoal. Vai depender da sonoridade que você quer tirar. E muitas vezes do pedal que você está usando, da guitarra que você está usando, ok? Tem algumas coisas que são meio comuns, meio padrões, né? Entre vários guitarristas, mas deixando claro que isso aí não é uma regra, que você só pode utilizar dessa forma. Primeira coisa, vamos pensar como funciona, tá? E para que serve a chave seletora? Basicamente a chave seletora serve para você trocar a posição dos captadores, que tem timbres diferentes, sonoridades diferentes, tá? Neste caso aqui eu utilizo uma Range Roads, uma Flying V, que eu tenho dois captadores duplos, dois handbuckers, e a chave seletora estilo Adolespo, com três posições, ok? Esse aqui é o captador da ponte, que tem a característica de sons agudos. Esse é o captador do braço, que tem características de sons graves, ok? Então quando eu estou com a posição para baixo, estou utilizando o captador da ponte, que é o agudo. No meio eu ligo os dois, eu tenho uma característica de mais médio, vai misturar os dois captadores. Nesse caso eu só utilizo para som limpo, ok? Para fazer alguns dedilhados, nem vou demonstrar aqui com extorsão. E no braço eu utilizo ele muito para solo, né? Então seria o captador grave, ok? Tudo para cima. Então primeira posição da ponte, segunda posição eu ligo os dois, terceira posição para cima eu ligo o do braço. Se você tem uma Stratocaster, por exemplo, que ela tem cinco posições, você vai ter na ponte, tudo para baixo, o captador da ponte com o agudo ligado, na segunda posição ligando o da ponte e o do meio, na terceira posição ligando só o do meio, na quarta posição ligando o meio e braço, e na quinta posição ligando o braço. Beleza, agora como é que eu utilizo? Eu vou até deixar aí no card um vídeo de referência, tá? Se você puder, assista, você vai ver que eu troco a chave seletora milhares de vezes no vídeo, ok? Isso é uma coisa que ficou automático já de tanto que eu pratiquei as partes isoladas com mudanças de captador, certo? Então vamos lá. Quando eu estou tocando base, eu utilizo sempre o captador da ponte. Essa seria uma forma que, vamos dizer, é mais comum entre os músicos, tá? Entre os guitarristas. Quase todo mundo, praticamente no metal, todo mundo utiliza para tocar bases o captador da ponte. Você tem muito mais definição para ele ser mais aberto, mais clareza, ok? Principalmente para notas mais rápidas. Então eu vou demonstrar aqui com o captador da ponte, você vê que ele soa mais abafado perdendo definição, principalmente se eu estivesse aqui com uma banda, né? A diferença. Agora falando de solo. Nesse caso, eu vou utilizar mais a minha chave seletora, beleza? Pensando num bend. Se eu quero um bend agressivo, um bend que já entra rasgando, eu vou utilizar a poção da ponte, por exemplo. Ele já vai ficar mais agressivo, devido a sonoridade mais aberta, ok? Se eu quiser um bend um pouco mais aveludado, com som mais gordo, vibrato também é a mesma coisa, eu vou utilizar o captador do braço. Beleza? Então tem uma diferença legal. Falando de ligados, por exemplo, eu gosto de misturar bastante. Se eu quero um ligado mais rasgado, um pouco mais brilho, eu utilizo o picape da ponte, que é o agudo. Se eu quiser um som mais aveludado, uma coisa mais Dave Murray, eu utilizo o captador do braço. Então você vê que a chave seletora faz muita diferença na sonoridade, na dinâmica que eu quero dar para a frase, para o solo. Por último, falando um pouco sobre palhetada alternada e sweep, eu utilizo 100% das vezes como captador do braço. Nesse caso eu tenho muito mais definição e uma sensação maior de peso, de pegada na palhetada, ok? Por exemplo, palhetada alternada, utilizando o captador da ponte. Agora o do braço. Sweep apenas com o picape da ponte, captador da ponte. A diferença para o braço. 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 A CIDADE NO BRASIL